Nesta videoaula, nós vamos usar o fio Superbal da Círculo. Ele tem 840 metros e ele tem 500 gramas. O tex dele é 595, certo, pessoal? Aqui, ó, espero que vocês consigam visualizar bem, ó. 595 é o tex. Então, nós vamos usar ele pra fazer essa blusa. Essa cor aqui, ó, pessoal, vou ver aqui junto com você, é a cor 3834, tá? 3834. Aqui, vou usar também uma tesoura para o arremate. Agulha de enumeração, essa aqui também é da Círculo, pessoal, é muito linda essa tesoura, ó. Procurei nos armarinhos próximos da sua casa ou da sua região, agulha de crochê 5mm, tá? A número de 5mm é a agulha que eu vou utilizar pra fazer... Na parte da manga, pessoal, eu usei a agulha de enumeração número 5. Usei a agulha de enumeração número 4. Essa aqui é a agulha da Círculo, que tem dois lados, certo? Essa daqui, eu usei a agulha também aqui, perdão, primeiro a número 3,5. Então, veio a 5, 4, 3,5 e a número 3 pra fazer a manga. Então, eu usei quatro agulha, mas se você quiser usar somente essa agulha, fica à vontade, tá? Eu fiz isso pra que ela fosse funilando, em vez de diminuir pontos que fica mais difícil aí pra quem está aprendendo, certo? Então, nas mangas que eu deixei marcador aqui, porque eu vou explicar depois, é no vídeo, as diminuições certinho, onde fica. Até que, por exemplo, eu trabalhei com a número 5, precisar de botões, né? Aí, um botão da sua preferência pra você executar nessa peça aqui. Aí, você vai fazendo a sequência aí dos vídeos. Primeiro, nós vamos fazer a pala, e em sequência, vamos continuar. Então, se você tiver um tex desse fio aqui, ó, 595, maior ou menor, você pode fazer, porque a gente vai fazendo sobre medida a peça, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Olha, esse fio aqui, pessoal, ele tem aqui, ó, puxa aqui, ó. Esse daqui é o Easy Pull, que é a Círculo Colocou, pra ficar mais fácil pra você tirar o seu fio aqui do novelo, correto? Então, é dessa forma que vamos executar, puxando aqui da parte central, do meio do fio, pra ir trabalhando a nossa blusa. Pra iniciarmos a nossa aqui, a pala da nossa blusa. Então, vamos iniciar aqui, pessoal, a laçadinha. Vamos iniciar desta forma, faço a laçada inicial, faço uma, duas, três correntes, laço, volto no primeiro ponto de base, e faço aqui um ponto alto. Assim, a gente já trabalhou o primeiro elo. Faço uma, duas, três correntes, laço, venho aqui no pezinho do ponto, passo por dentro das duas laçadas, e faço outro ponto alto. Deixa eu arrumar aqui, pessoal, minha laçadinha soltou. Então, aqui a gente vai fazer laça, e faço no pezinho do ponto, o segundo ponto alto. Desta forma. Faço aqui, ó, três correntes. E aqui no pezinho do ponto, faço novamente aqui, ó, um ponto alto. Vai ficando desta forma aqui, ó, uma, duas, três correntes, laço no pezinho do ponto, outro ponto alto. Uma, duas, três, laço no pezinho do ponto, outro ponto alto. Ó, aqui eu tenho cinco. Você vai precisar de fazer um total de 28, certo? Então, vai fazer 28 argolinhas como essa. Então, tenho aqui, ó, 28 argolinhas, tá? Agora, você vai fazer desta forma. Venho aqui no primeiro espacinho, passo minha agulha, posso fazer as 28 argolas. Faço um ponto baixo, e mais dois aqui pra subir e fazer um ponto alto. No mesmo ponto de base, faço o segundo ponto alto, e o terceiro ponto alto no mesmo ponto de base. Laço, vai no segundo ponto, e trabalho aqui, ó, três pontos altos. Você percebe que a gente não faz nenhuma correntinha pra separar um do outro. Já vai no próximo, na próxima argolinha, e faz três pontos altos. Tenho três, vai no próximo, e faz três pontos altos. Então, eu tenho aqui, ó, quatro motivos de três pontos altos, desta forma. Laço, venho no próximo, vou fazer um ponto leque. Então, eu vou fazer um leque com dois pontos altos apenas. Se você quiser fazer com três, igual aqui, fica à vontade. E duas correntes de separação, e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiquei aqui com um leque aqui. Esta parte aqui vai ser a parte aqui que fica na parte da frente, certo? Agora, nós vamos trabalhar mais quatro grupinhos de três pontos altos. Então, venho no espaço, trabalho aqui, ó. Três pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, você também vai fazer três pontos altos, porque nós precisamos ficar com quatro grupinhos. Esse aqui é o quarto grupinho. Então, fica assim, ó. Aqui tem o ponto leque, e quatro grupinhos de três pontos altos. Agora, venho no próximo e faço o ponto leque. Então, aqui eu fiquei com a divisão da parte aqui do ombro, certo? Então, aqui, ó. Ficou a parte da frente, parte do ombro, e agora vamos fazer a parte das costas. Parte da costa, vamos fazer oito grupinhos. Então, vamos fazer oito grupinhos de três pontos altos pra cada ponto de base desses espacinhos. Então, dentro dos espaços, vamos preenchendo com três pontos altos. Em oito argolas, colocamos três pontos altos no mesmo espacinho de base, em oito argolinhas. Pra quem fez o casaquinho infantil, pessoal, segue o mesmo padrão aí de ensino, certo? Aqui, eu já tenho cinco. Seis. E no próximo, vamos colocar três pontos altos. Aqui vai ser o sétimo grupinho. E o oitavo grupinho aqui no próximo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, que aqui é um leque. Agora, vamos fazer outro ponto leque. Então, vamos trabalhar aqui um ponto alto. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Como eu falei, se você estiver trabalhando um leque com três, faz três de cada lado. Laço, vou fazer quatro grupinhos de três pontos altos. Quatro. Aqui é o segundo. No próximo, o terceiro grupinho. E no próximo, o quarto grupinho de três pontos altos. Olha, observa aí pra vocês verem. Nós trabalhamos quatro grupinhos assim. Então, aqui a gente já vai trabalhar um ponto leque novamente. Então, nesse espaço, você trabalha o ponto leque. Venho no espaço e trabalho agora quatro grupinhos de três pontos altos novamente. Aqui é o terceiro grupinho de três pontos altos. E no último aqui, o quarto grupinho de três pontos altos. Aqui, eu vou arrematar esse fio junto. Pra ele subir, subo aqui uma, duas e três correntes. Agora, eu vou subir sempre três correntes quando for pra subir. Quando for fazer o ponto alto, eu subo só duas, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que está ficando aqui. Pra vocês conseguirem compreender aqui, ó. Esta parte aqui é das costas, esta do braço e esta da frente do casaco. Aqui, frente do casaco, parte do braço do casaco e a parte das costas. Quando estivermos trabalhando, ele vai descendo desta forma, certo? Tá aqui que já subimos as três correntes, certo? Vamos laçar aqui, pessoal. Vou laçar por baixo desse fio aqui, pra ir arrematando ele junto, tá? Pega o laçado, venho nesse espacinho aqui, em três pontos altos e outro. A gente sempre vai trabalhando nesses espaços, três pontos altos. Um, dois, e três. E vou arrematando essa sobrinha de fio junto, ó. Então, vai trabalhando junto. Então, aqui, vamos dar uma laçada, venho no próximo espacinho e trabalho três pontos altos. Até chegar no próximo leque. Dentro do leque, sempre vai trabalhar ponto leque. E nos espacinhos, a gente vai trabalhar três pontos altos. Estou arrematando o fio junto ainda. Tá? Então, três pontos altos no próximo espaço. Desta forma. Venho aqui no próximo espacinho, faço três pontos altos. Depois aqui é só cortar essa sobrinha de fio, pessoal. Venho dentro do ponto leque e vou trabalhar o ponto leque. Desta forma. Faço dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos. Vou cortar essa sobrinha de fio. Sobrinha de fio cortada. Agora, venho aqui no próximo espacinho entre o ponto leque e os três pontos altos. E trabalho aqui, ó, três pontos altos. No próximo espaço, três pontos altos. Próximo espaço, três pontos altos. Desta forma. Então, você observa que em cada espacinho, a gente vai colocando os três pontos altos até chegar dentro do ponto leque, onde vamos precisar, sim, fazer o ponto leque, tá? Então, aqui, entre os espacinho entre os pontos altos, a gente vai colocando, entre os grupinhos, os três pontos altos. Desta forma aqui, ó. Então, aqui dentro do ponto leque, a gente vai trabalhar o ponto leque. Da mesma forma que já estávamos trabalhando. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, aqui, você já percebe que a parte da frente e a parte do braço, a gente já terminou. Então, aqui nós vamos continuar da mesma forma. Laço, venho para o espaço e faço três pontos altos. E no espacinho, três pontos altos. Vou fazer desta forma por toda a volta agora, quando chegar no leque, faça o leque. Ao finalizar aqui, você vai laçar, e no terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto, desta forma. Certo? Pra subir aqui, como eu vou trabalhar ponto alto, vou trabalhar só duas correntes. E venho aqui nesse espacinho e trabalho dois pontos altos. Porque aqui, ó, a gente vai colocar três pontos altos no total aqui, ao contar do primeiro ponto de base. Laço, venho para o próximo espaço e trabalho três pontos altos. No próximo, três pontos altos. Então, agora, é só você trabalhar nos espacinhos três pontos altos, chegando no ponto leque, trabalhar o ponto leque. Vai ser da mesma forma que você já estava trabalhando as carreiras. Vai mudar somente no início aqui. Uma tem três pontos altos, a outra, as três correntes que nós iniciamos. Depois, três pontos altos. Depois, vai repetir essa carreira aqui. Certo? Então, sempre desta forma. Então, aqui é só trabalhar nos espacinhos entre três pontos altos, que são os grupos. Fazendo os três pontos altos. Chegou dentro do ponto leque, trabalha o ponto leque, certo? Então, vai ser esta sequência aqui que vamos trabalhar. Vou fazer esta carreira e já retorno junto com vocês. Então, chegando aqui no último ponto de base, pessoal, você trabalha os três pontos altos. Pra subir aqui o nosso trabalho, ó, então, fica os três pontos altos no último ponto. Pra subir aqui o trabalho, você vai fazer três correntes. Laça. E vem no próximo espacinho aqui de base. E vamos trabalhar aqui três pontos altos. No próximo espaço, três pontos altos. Então, nos espacinhos, três pontos altos. Quando chegar dentro do ponto leque, vai fazer o ponto leque, certo? Então, aqui, como eu falei pra vocês, ó. Aqui tem três pontos altos, aqui foi as três correntinhas. Depois, na parte de cima, três pontos altos. E aqui, três correntes. Então, sempre vai alternando desta forma, até você obter o tamanho desejado. Aí, você me pergunta, mas qual que é o tamanho que eu preciso fazer no meu? Você vai descendo aqui, pessoal, você percebe que aqui é a parte onde tem o leque, certo? Vai descendo até você obter o tamanho desejado. Coloca aqui, ó, o marcador e veste a blusa, vê se deu no seu tamanho, tá? Ele vai ficar assim nas axilas, tá? Então, embaixo do braço vai ficar dessa forma. Você coloca aqui seu braço, olha, exemplo aqui que eu tô colocando o meu, ó. Tá vendo? Então, você vai colocar, vai vestir a sua blusa. Vai amarrar um cordão aqui ou vai colocar um marcador de pontos aqui e aqui do outro lado. E vai vestir a blusa pra ver como ficou a blusa em você, tá certo? Só pra nós termos aí noção do tamanho que está aqui no meu, eu vou medir pra vocês, qual... Eu vou medir aqui, ó, desde o início, que na parte onde tem a parte do leque, pra vocês terem noção, ó. Bem aqui da parte de cima, olha, e até a parte de baixo. A minha aqui, na minha, que é um tamanho G, pra mim deu 23 centímetros. Mas tem pessoas que gostam que ela fique mais folgada, gostam que fique 25 centímetros. Isso depende de cada um, tá certo? Agora aqui, ó, nesta parte aqui, ó, ao descer, olha aqui, ó. No meu tem 16 centímetros, 16 centímetros, certo? Então, vai depender de cada um aí, da medida que você quer. Eu não gosto da blusa muito grande, mas tem pessoas que gostam, ela é bem larga. Aí, pode fazer 25 aqui centímetros, tá? Quem gosta mais larguinha. Ou aqui, ó, no meu, pessoal, aqui nessa altura aqui, total, tá dando 21 centímetros. Altura total nessa parte reta aqui do ombro até aqui embaixo, onde eu fiz as minhas carreiras, tá? Na minha aqui, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Se você quiser fazer 14 carreiras, você faz, tá? Pra um tamanho menor, você pode fazer duas carreiras a menos. Um tamanho, exemplo assim, pra um tamanho M, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras para o tamanho M. Para um tamanho P, você pode fazer oito carreiras e vestir a blusa, ver se vai dar o tamanho certo, ok? Então, é desta forma que você vai fazer a sua. Ou, se você preferiu fazer com agulha menor também, fica à vontade. Mas, o que você precisa é experimentar a sua blusa, certo? Então, aqui, a gente vai continuar agora, porque agora a gente vai fechar as mangas, tá certo? Então, pra fechar as mangas, você vai trabalhar até chegar aqui próximo da parte do leque, normalmente, igual você já estava trabalhando. Então, você vai iniciar novamente aqui. Como eu já fiz as minhas, aqui eu vou fazer duas correntes, venho no mesmo espacinho de base aqui e trabalho mais dois pontos altos. Venho no próximo espaço e três pontos altos. Vou trabalhar desta forma até chegar dentro do ponto leque, onde eu vou trabalhar apenas dois pontos altos e vou emendar na outra manga, certo? Então, é desta forma que você vai trabalhar. Então, aqui na base, eu trabalhei desta parte aqui, até chegar aqui na parte do leque, onde eu trabalhei só dois pontos altos. Agora, você vai vir aqui no próximo leque, ó, no primeiro leque que você encontrar aqui, você já vem aqui e vamos fazer a emenda da manga. Vou fazer dois pontos altos. Se na sua manga estiver apertada, você faça três correntinhas aqui, tá? A minha manga aqui, ó, eu vou mostrar, vou medir aqui pra vocês, quando está dando aqui a minha cava aqui, tá? Pra vocês terem noção aí. Daqui, aqui, a minha manga, minha cava, pessoal, ela tem 44 centímetros. Essa cava aqui, ela tá dando 23 centímetros deste lado. Então, 23 mais 23 vai dar aí 46 centímetros, tá? Vai dar uma margem de 45 a 46 centímetros, porque depois laceia um pouquinho, tá? Então, só pra vocês terem noção aí do tamanho dessa manga, certo? Então, se você achar que a sua tá pequena, faça três correntinhas pra ficar mais soltinha. E vou continuar aqui, pessoal, até chegar lá do outro lado da parte do leque. Então, eu vou fazendo aqui, ó, três pontos altos e três pontos altos no próximo espaço. Até chegar aqui, ó, nessa manga aqui que vamos emendar com a outra parte do leque aqui, ó. Então, vai ser leque dentro do leque, tá certo? Então, vamos trabalhar desta forma aqui por toda a volta. Então, olha, pessoal, fiz tudo aqui a parte das costas, olha. Desde aqui, fui fazendo até chegar aqui na parte do leque. Na parte do leque, eu fiz, então, dois pontos altos. E agora, nós vamos laçar e pegar aqui, novamente, dentro do leque, do outro lado, e fazer dois pontos altos. E ir fazendo, novamente, três pontos altos em cada espacinho de base que temos adiante, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar desta forma. Três pontos altos em cada espaço de base até finalizar esta carreira. Então, ficou a manga aqui também finalizada deste lado aqui, a emenda, tá? Então, ficou com a emenda já dos dois lados distribuída, certo? Então, vai ficar assim, ó. Uma manga aqui e a outra deste lado aqui. Então, eu vou continuar aqui e vou retornar novamente aqui até chegar aqui. Então, aqui, pessoal, eu já retornei, terminei essa carreira que estávamos fazendo e já retornei até chegar aqui, ó. Então, aqui, ó, próximo ao ponto leque, né? Onde tem esse ponto leque, ó, emenda uma com a outra, que é a parte da cava. Vamos ir nesse ponto aqui, ó, do meio, que sobra um espacinho. E vamos trabalhar aqui três pontos altos no mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo espacinho, depois dos dois pontos altos, e vou trabalhando aqui, ó, grupinhos de três pontos altos. No próximo, três pontos altos. E vamos trabalhar até chegar na outra cava novamente, igual essa daqui, que vamos trabalhar três pontos altos aqui. Então, aqui, ó, trabalhei aqui a parte das costas, fui fazendo até chegar aqui na cava novamente, ó. Vou abrir aqui pra vocês visualizarem bem, e aqui no ponto aqui que sobra aqui no meinho, você vai colocar três pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma, venho para o próximo espaço e trabalho aqui, ó, três pontos altos. E vamos continuar desta forma por toda a volta aqui do nosso trabalho. Certo? Então, fica assim a nossa cava. E aqui, ó, pessoal, cheguei no final. Agora, é só você trabalhar da mesma forma que você já estava trabalhando. Trabalho duas correntes pra virar, e faz aqui dentro dois pontos altos. Aqui vai seguir agora o mesmo padrão aqui que já estávamos fazendo. Fazendo esses tijolinhos aqui de três pontos altos, indo para o próximo espaço. Três pontos altos, até aqui dar a volta toda, pessoal, não vai mudar em nada. Olha pra vocês verem aqui, ó. Quando você estiver trabalhando aqui na cava, vai ter esse espacinho, esse espacinho. E você vai colocando três pontos altos em cada ponto de base. E agora sim, pessoal, você vai descer a quantidade de tamanho que você precisa ir pra sua blusa, tá? Então, você vai fazer aqui no comprimento desejado, que é só ir descendo pra baixo. Vai, circula, volta, vai fazendo dessa forma e volta. Vai, volta, fazendo até o comprimento desejado da sua blusa aí. Eu, mais ou menos, pessoal, vou descer uns 38 cm a contar aqui, ó, da parte da cava, que é onde eu já iniciei essa parte aqui. Então, eu vou contar aqui, eu vou fazer mais ou menos, assim, uns 38 cm. Aí, eu vou vestir ela e vou ver se ficou bom, certo? Aqui, a partir da cava, certo? Se você quiser contar o total, aí você vai trabalhar até uns 60 cm. Isso daí depende do tamanho que você quer a sua blusa, porque depois tem ainda a barrinha que vamos fazer. Então, você vai fazendo, eu vou fazer até atingir o tamanho que eu quero, eu mostro pra vocês. Se foi 38 cm, se foi menos, certo? Eu venho mostrando pra vocês. Eu venho mostrando pra vocês. E aí E aí